Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de algo que está sim chamando muita atenção aí na comunidade gamer. Que a Sony estaria roubando os jogadores, estaria furtando, qual seria a palavra exata? Bem, essa é uma grande polêmica e está gerando até um grande processo. Mas eu acho que, por mais que seja vergonhoso para a Playstation e para a Sony ter o seu nome associado a roubo, ter o seu nome associado a um crime, querendo ou não, É verdade que as coisas estão mais nebulosas do que nunca. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito do que se trata isso daí, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, poste no link, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Meus amigos, isso daí começou, claro, no Reino Unido, né? Reino Unido que, outrora, foi a terra do capitalismo selvagem. Reino Unido que, outrora, foi a terra do liberalismo. Agora ainda está fazendo Margaret Thatcher revirar no seu túmulo, né? Já que o Alex Neal, um advogado da organização britânica Witch UK, está processando a Sony em 5 bilhões de libras. Só pra você ter ideia, os valores ultrapassam os 30 bilhões de reais. Então, tipo assim, se ele vencesse essa porcaria, ele ia, claro, acabar com a Playstation. O Playstation ia acabar. Só que, guys, a realidade é que o Alex Neal, ele está mais louco, mais louco, do que o Fênix lá, quando ele disse que o Atreus é colocado do nada em God of War, saca? Porque o cara, ele simplesmente está alegando que a Sony rouba 30%, 30% no valor dos games, quando ela vende pra você. Como assim? Bem, quando você vai lá e compra um jogo a 100 reais, ela te rouba 30 reais. Quando você compra um a 200 reais, ela te rouba 60 reais. Quando você compra um jogo de 300 reais, ela te rouba 100 reais. E é muito mal explicado tudo isso daí. E, na verdade, o que ele está dizendo é que a Sony cobra uma taxa. Ela cobra uma taxa para vender os jogos em sua plataforma. Como assim? Guys, exatamente isso. Se eu for comprar hoje um controle na loja, vamos dizer que ele custa 150 reais na loja. É claro que a loja não está me vendendo pelo preço que ela comprou esse controle. O controle está 150 reais na loja, ela pode ter comprado ele por 120 e está revendendo a 150. É basicamente a taxa padrão de todas as empresas de videogames. Steam, Epic, Xbox, Nintendo mais ainda e todas essas lojas. Toda loja tem uma taxa para ganhar em cima do game de third party. Ou você acha que a Sony tem a obrigação de vender o jogo mais barato do que, de certa forma, ele custa para ela vender. Porque, na verdade, o jogo não custa para a Sony vender. Mas ela coloca um lucro para ela. Porque, senão, não existe razão dela comercializar jogos de outros desenvolvedores de sua plataforma. E eu não estou nem aqui vindo defender a Sony. Porque, querendo ou não, eu estou defendendo todas as empresas. Porque um maluco desses, ele começa processando a Sony. Ele começa processando a Playstation. Daqui a pouco ele vai processar a Xbox, daqui a pouco ele vai processar a Nintendo, daqui a pouco ele vai processar até a Sega. De 30 anos atrás. Fala, nossa, eu comprei, eu comprei o Sonic de Mecha Drive e acabei de descobrir que a Sega ganhava dinheiro em cima dele. Que absurdo, hein? Não existe almoço grátis, velho. Não existe janta grátis. Você acha, então, que a empresa repassa o jogo para a Sony e fala, ó, Soninha, ó, Xbox, ó, Nintendo. Nintendo, Nintendo, não vou xingar Nintendo hoje, não. O jogo, ele custa 200 reais. Benda por 200 reais. E os 200 reais, você tem que dar de volta para mim? Como assim? Qual a explicação para isso? Por que a Sony, a Microsoft e a Nintendo vão vender os jogos dessas desenvolvedoras? Por qual razão a Steam vai vender um jogo se ela não for ganhar nada? E o cara está processando, o cara está processando a Sony baseado nisso. Baseado de que a Sony rouba os seus clientes ao cobrar uma taxa, ao cobrar uma taxa da venda que ela realiza. Pelo amor de Deus, caras. É igual você entrar hoje lá no meio da Americanas e saber que a Americanas está ganhando 300 reais na venda de uma televisão. É igual você entrar ali no meio da culpa trupa e brigar porque a culpa trupa está vendendo um controle e está ganhando 30 reais no controle. É igual você entrar ali na Amazon e descobrir que a Amazon está ganhando 100 reais na venda, sei lá, de um jogo. E você for querer processar a Amazon. Você vai ter que processar o mundo inteiro, irmão. Agora é proibido ter lucro? Agora o lucro é proibido. Pelo amor de Deus. E o pior é gente comemorando isso. Eu vi gente comemorando isso. É claro, a gente vive em um país onde todo mundo tem liberdade de falar o que quer. Mas de vez em quando eu acho que as pessoas se perdem na hora de criticar. E acaba falando um monte de asneira. Como assim? Bem, basicamente, o cara comemorando que a Sony vai se fuder e esquece que essa prática é idêntica no Xbox e em outras plataformas. Então, logo, se isso daqui abrir margem, o videogame acabou. E quando eu falo videogame, é em todo lugar. Não é só no console Playstation, não é só no console Nintendo, não é só no console Xbox. Até nos PCs. Porque os PCs também cobram taxas. A diferença é que os PCs, grande parte da loja, ela não é tributada. Ela não é tributada pelos governos, sabe? Muitos lugares a Steam não paga imposto. A Steam e outras lojas, em muitos lugares. Então, essa seria a grande diferença. Mas se você for colocar na balança, é um risco enorme. Aí agora eu vejo um monte de bobo. Vou falar bobo pra não falar uma palavra pior. Defendendo que a Sony tem que se fuder mesmo. Que a Sony cobra muito caro. Beleza, caras. Os jogos são caros. Tinha que ser mais barato. Em todas as empresas. Não só na Sony, mas na Nintendo. Caras, esses dias aí eu fui comprar um jogo antigo de Pokémon pro Switch. Porque eu gosto de ter as duas versões, né? E aí o jogo que tava R$400,00 era um jogo aberto. R$300,00, perdão. R$300,00 era um jogo aberto. Falei, pelo amor de Deus, como que pode? É um absurdo isso. E é isso mesmo. Só que, agora, você, por causa dos preços, dizer que as empresas estão roubando. Cara, não é roubo. Não é roubo. É a taxa delas. Porque a empresa também precisa subsistir. Vale de você, é claro, escolher comprar aquele jogo a full price ou esperar uma promoção. Porque até isso, até isso, é muito importante. Você saber quando comprar aqueles jogos. Eu acho um absurdo, por exemplo, chegar e pagar R$500,00 no jogo da Nintendo. Eu quase sempre espero os jogos ficarem um pouco mais baratos. Quase nunca fica, mas eu pego um usadinho aqui e acolá. Entende? E eu acho que tem que ser feito desse jeito. Agora, falar que a empresa tá roubando pra fazer algo que todas as outras estão roubando. Então, beleza. Pode falar. Tá roubando. Mas então, todas estão roubando. E na hora que você falar que todas estão roubando e todas as empresas sofrerem um processo por causa desses 30%, aí, meu amigo, aí o videogame vai acabar. Porque, basicamente, vocês estão inviabilizando o negócio. No momento que as empresas não puderem mais ter lucro em cima dos jogos third party, as empresas vão ter que passar, então, somente a fazer jogos exclusivos. E, claro, nenhuma empresa sobrevive somente com exclusivos. Por mais que a Sony tenha excelentes exclusivos, a Nintendo tenha excelentes exclusivos, usar Xbox, tenha excelentes exclusivos. Imagina uma plataforma limitada somente a 10 jogos. Quem vai comprar um Playstation, um Xbox, um Switch, para jogar somente 10 jogos? Os exclusivos podem definir qual console tu vai comprar. Isso daí, ok. Mas um exclusivo, ele não segura jogador para sempre. E as empresas third party vão ter que começar a fazer também seus consoles. Porque elas não vão ter mais onde vender. Exatamente. Porque, ué, as empresas não vão querer vender o jogo dessas empresas third party se elas não podem lucrar. Entende o quão bizarra é essa reação desse advogado idiota? E o quão bizarra é a reação do público que está achando o máximo a Sony está sendo processada? Pelo amor de Deus, guys. Não existe isso. Bem que a realidade é só uma. Esse cara, ele conseguiu aparecer na mídia, apareceu no mundo inteiro, conseguiu mostrar o seu rosto, vai perder o processo, tudo bem. Está nem aí, porque a relevância que ele queria, ele já teve. A gente está falando dele aqui, né? Bobo somos nós. Não é mesmo? Bem, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para ninguém se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou, Dugang, aquele abraço e fui!